o dedê da catedral 255 prefixo é é um escânio k-400 ib saída aqui da rodoviária de uricuri vindo de apodi no rio grande do norte indo para são paulo via goiânia o letreiro ali tá errado eu vi a letra de são paulo para apodi mas eu apurei ali ele tá indo pra vindo de apodi para são paulo o motor aí vai até itaberaba na bahia aí eu já sei escanha catedral vou viajar aí ao chofer e aos passageiros deixa o like aí se inscreve no canal valeu e aí